Lão de São Caetano Esse melão pessoal, ele é muito usado na medicina, na medicina popular, para diversos tipos de doença, melão de São Caetano. Hoje estamos no mês de maio, ele está florido, as suas flores e seus frutos. Olha como está florido, muito florido, lindo, hein? Uma planta medicinal. Suas flores são lindas, amarelas. Aqui é uma estrada, meus amigos, estou filmando na margem dela. Esse melãozinho costuma andar em cercas, né? Muito comum em cercas nas beiras das rodovias. E eu vi aqui, estou filmando para vocês verem, tá? Muito bonito. Olha só. Esse é um melão já. Ele abre, quando ele abre ele fica assim, ó. Olha só. Os sementes, né? São usados praticamente. Muito bonito. A natureza é muito rica, né, meus amigos? Essa é a frutinha, né, no caso, o melãozinho. Fechado. Olha só. Bastante aqui no meio, ó. Esse camuflo aqui no meio. Mas olha. Olha só. Está bem florido, hein? Vai dar uma carga muito grande. Olha só lá em cima como é que está. De frutos. Olha que fruto graúdo, ó. Muito legal, né? Olha só. Muito show, a natureza é maravilhosa, olha ali, olha o tamanho daquele melãozinho. Muito grande, olha só a parreira que tem naquela estrada, imensa. Música 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 Música